Sem campari, não é Negroni. Calma, calma, calma que hoje eu vou te apresentar como fazer uma receita fantástica chamada White Negroni. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos novamente, amigos e amigas, aqui é o Cocktail Channel, muito prazer. Eu sou o Puma Ricardo Fuenzalida e dando continuidade aos coquetéis em comemoração da Negroni Week, hoje apresentaremos um belo de um coquetel que é uma ótima avaliação do Negroni. E aí você vai me falar, mas Puma, você já mencionou diversas vezes no canal, se você é velho no canal já vai saber, se não você é novo bom, vai saber agora. Você sempre menciona que sem campari não dá pra chamar de Negroni. E é, é verdade, eu sempre falo que um bom Negroni sempre tem, você pode mudar o gin, você pode mudar o seu vermute, mas campari sempre deveria estar presente nessa preparação. Mas acontece que hoje apresentaremos pra vocês o White Negroni. Caramba, Puma, que diferente. Pois é, é um coquetel super legal, pro qual você vai precisar de três ingredientes. E não quero ser maldoso com ninguém, porque eu sei que vai ter muita gente falando, mas Puma, pelo amor de Deus, ingredientes como o SUS é muito, muito difícil de encontrar no Brasil. E eu sei, eu sei que é difícil, normalmente eles se encontram muito mais na Europa, é muito mais fácil de encontrar, e aliás, foi na França que esse coquetel surgiu, né. E por esse motivo, vou te dar uma boa dica aí no transcurso do vídeo, tá. Do resto tudo que você vai precisar, continuará sendo, caso você na sua casa tenha SUS e LILET, que hoje em dia, felizmente, está disponível no mercado brasileiro. Essa aqui é a triagem pra você conseguir um White Negroni perfeito. Plymouth Gin, né, tudo bem, meio sacadinho, mas tudo bem. SUS, que infelizmente não está tão fácil de achar por aqui. E LILET Blanc, mas eu vou ajudar todos vocês, e em breve você vai conseguir fazer o White Negroni no conforto da sua casa, sabia? Bom, vamos começar essa receita, e pra isso vamos já adaptar esse coquetel a um perfil mais comum de consumo, né. Vamos tirar o Plymouth, que é um pouquinho caro, é um fantástico gin, mas é um pouquinho caro. Então, vamos utilizar IT44, um gin brasileiro, LILET, vamos manter, porque já está fácil de encontrar no mercado, e em vez do tradicional SUS, eu vou te apresentar isso aqui, SUS caseiro. Essa aqui é uma receita que foi compartilhada pelo C.K. Mireles, que é professor da Escola de Batenders Pro Drinks, e na qual eu já vi a aula juntos esses dias, eu dei um pulinho lá, e ele me passou a receita do SUS caseiro. Se vocês colocam na caixa de comentários, eu como eu, pra ser te ensinando como preparar o SUS na sua casa. Vai demorar um pouquinho, mas vai por mim, é um trabalho que vai valer completamente a pena pra você preparar esse White Negroni na sua casa. Então, vamos com a receita, vamos manter aí as propriedades e proporções do clássico Negroni. Vamos aqui resfriar nosso Mixing Glass, que aliás, já estava frio, né, já estava esfriando aqui. Vamos retirar aqui as pedrinhas de gelo, posicionamos aqui, e vamos começar na mesma proporção de sempre, tá pessoal? 30, 30, 30. Embora tenha muita gente que goste de um pouquinho mais acentuado no Gin Plymouth, que seria a receita original, né? Ó, uma onça de Gin, nesse caso, Itch 44. Utilizaremos também uma parte de Lilith Blanc. 30 ml também. E, pra finalizar nossa receita, utilizaremos nosso SUS casero receita, lá do Seca Meireles. Vou apresentar em breve, tá pessoal? Só coloca na caixa de comentário que eu ensino como é que se prepara essa belezinha. É um pouquinho demorado, mas vai por mim que vai valer muito a pena. E aliás, a receita deixa uma cor super, super, super parecida com o clássico SUS. Agora, vamos incorporar aqui pedrinhas de gelo em nosso Mixing Glass. E, já está ótimo. E agora, já podemos mexer nossa preparação. Pessoal, o cheiro que isso aqui tem, está incrível, tá? Tempo de refrescado, Puma? Quanto tempo para refrescar? O mesmo tempo do Negroni? Caso você queira um pouquinho mais encorpado, não teria problema. Dilui um pouquinho menos, apenas. Como vou manter uma pedra de gelo, por aqui já está perfeito. Pessoal, o aroma que isso aqui tem, fora de série. Copinho baixo, vamos retirar aqui as pedrinhas de gelo que estava resfriando o meu copo. Posicionamos aqui para conseguir vocês, conseguir ver a preparação do nosso coctel na câmera focada. Vamos pegar aqui uma pedrinha de gelo bonitora, que, aliás, já ensinamos no canal como se faz. Se não está aqui, está nos comentários ou na descrição desse vídeo, tá? E agora podemos já servir, dá uma olhada aqui, essa beleza de White Negroni. Puma, o SUS vai trocar muito o perfil de paladar do Campari Vitor Italiano. Olha, é um coctel bem, assim, diferente do Campari, mas assim. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita, viu? Bem, bem, bem legal. E, para finalizar, talvez esse seu ingrediente que não seja tão fácil de encontrar, é grapefruit, pomelo, toronja, pomelo, grapefruit, acho que aí está a palavra. Se vocês conhecem de alguma outra maneira, coloquem aqui nos comentários, tá? Vamos tirar uma linda pele de grapefruit aqui. E vamos decorar nosso coctel. Para isso, vou colocar a minha taba, acho que aqui vai dar para ver, acredito que sim. Puxar só um pouquinho para cá, que vocês conseguem ver de uma melhor maneira. Vamos tirar essa parte branca aqui, que não fica nada bonita na apresentação do nosso coctel. Tire ao máximo que seja possível. Pessoal, não se esqueça, se vocês gostam desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, que mais pessoas precisam conhecer a boa coctelaria. E agora, vamos aqui retirar uma generosa parte da nossa pele de grapefruit. Aliás, coloquem nos comentários se vocês gostam dessa área um pouco mais intimista aqui para o YouTube, né? Ó, perfumamos. E posicionamos aqui a nossa decoração. E temos aqui um belíssimo White Negroni utilizando o SUS casero. Lembre-se, coloquem na caixa de comentários se vocês querem ver essa receita aqui no canal. Acredito que vocês vão gostar, viu? Muita gente anda atrás do SUS e infelizmente não está tão fácil de trazer da Europa. Então, bora fazer, né? Se a gente não consegue trazer, a gente traz. Qual é o problema? Ó, vou ver aqui. Nossa, que maravilha de cheiro. Não façam nas suas casas que vocês não vão gostar de ficar viciados nesse coctelar, não, viu? Meus amigos e amigas, muito, muito obrigado por me acompanhar. Não se esqueça que se vocês chegarem até aqui, estamos presentes no Instagram, você pode se inscrever no nosso canal. Estamos presentes também no Facebook e se vocês chegarem até aqui, muito bem-vindos, bem-vindas. Estou procurando meu copo de água aqui. Muito bem-vindos e bem-vindas a todos vocês ao canal. Aproveite, se inscreva e deixe seu joinha, que assim você ajuda bastante a continuar essa jornada de cocteles aqui na internet. Se você quer contribuir com o canal, também está aqui o Pix, que você pode fazer a contribuição que você queira. Está gostando do conteúdo? Pode contribuir. Olha que legal. Meus amigos e amigas, deixo para todos vocês um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve no próximo capítulo, aqui no Cocktail Channel. Tchau. Tchau.